Vambora, clã! Let's go in the loops and the hero! Vamos continuar? Vamos continuar. Pra quem não assistiu ontem... Cara, resumindo, é um jogo fantástico, onde a gente tá vivendo... Onde o Sans acabou com o mundo, o mundo foi apagado pelas estrelas, o céu, o espaço consumiu. E a gente vive num loop infinito, recriando nossas memórias, recriando o mundo que a gente vivia. Nesse ciclo, a gente vai matando monstros, coletando itens, para conseguir matar o culpado de ter destruído nosso mundo. Com isso, temos uma vila. E com isso, vamos melhorando nossa vila. E nossa vila, quanto mais a gente melhora, vai ficando melhor. E esse jogo é muito bom. É basicamente isso. Tá? Nosso plano hoje! Chat, eu quero liberar o Necromante. Só que eu tô pensando numa coisa. A gente tem que partir numa run. Eu vou manter esse deck que tá mais ou menos, mais pra menos do que pra mais. É o Sans do Undertale? É, caralho, é que não é ele não. É o primo dele, velho. Só que a gente tá no capítulo 2. A gente já matou o Sans. Agora a gente vai pro próximo boss, que eu não sei qual é, porque eu não assisti, né? Não assisti, não. Não cheguei nele, na verdade. O que a gente vai fazer? Em vez de eu jogar até morrer, igual eu fiz ontem, eu acho que a gente tem que jogar, ver quando eu vou morrer ali e vazar. Pra sair com os itens, pra eu conseguir melhorar a vila. Eu acho que esse é o nosso plano. Eu acho que eu vou de Rogue de novo. Né? Vazou? Vazou o quê? Né? Porque eu acho que eu não posso morrer, né? Se eu morrer, eu não venho com tanto item. Eu acho que a gente tem que... Né? Uhum, uhum. Tem que meter o pé, eu também acho, mano. Doguin brilha pelo San... Daniel brilha pelo 100 bits. É verdade que você vai matar o Sans? Já matei, cara. Vai dar um call no Sans em todos os jogos possíveis, velho. Undertale, Undertale, Undertale. Vou botar um bosque aqui. Aí, ó. Peguei madeirinha. Delícia. Uhum. É, NZURIBIA por uns 7 meses. Alan, saudades do dia que você me levou pra Europa de Celta Preto? Caralho. Mas é longe, né, pra ir de Celta Preto pra Europa, mano? Não? Falar a verdade, mano. Caralho, mano. Eu não levei ninguém pra Europa de Celta Preto, não, chat. Tá bom? Não sei o que esse cara tá falando, velho. Não faço a menor ideia. Vamos começar com as... Né, vamos começar... Com coisa boa. Aí. Vamos fazer uma negocinha ali. Jogo estranho? Cara, esse jogo não é estranho. Esse jogo é fantástico. Tá? O que eu preciso botar, vocês acham? Evasão? 4x6. 7x11. 4x6. Ai, fiquei surdo. 12x18. 91. Tá, vambora. Regém? Cara, o foda é que... De Rogue? Não vem regém, cara. Só vem crítico e evasão, eu acho. E reagir, talvez. Não vem regém, mano. Acho que eu vou tentar focar em evasão. Mas eu não quero sair vivo. Eu quero fugir. Tá ligado? Eu não vou focar em sair vivo. Eu vou focar em... Eu vou focar em fugir, mano. Né? Eu só não quero morrer. Entendeu? Quer dizer, na verdade, eu sair vivo... Eu vou sair vivo se eu fugir, né? Pra falar a verdade. João Bré, pulo 100 bits. Muito obrigado, mano. Rogue é crit mais evade? Então, mas toda vez que eu fiz crit mais evade, ele morreu. Tá? Vou falar pra você. Não deu muito certo, não, meu plano. Né? Mas, enfim, vambora. Aí, ó. Ganhei item pra caralho, gente. Pausa. Aí, ó. Evasão, 6%. Também é 6%. 1,74 de armadura. 11 a 17. Tá melhor que o machado ali. O que é esse, eu acho? 8 a 12. Tá. 14 a 20. Melhor já, né? Vamos botar aqui. Tá bom. Vambora, mano. Vamos ver se Rogue isso é bom ou não, mano. Tô entendendo nada? Cara, esse jogo é meio difícil de entender se você só bater o olho assim, né? É, eu entendo, tá? É que assim, não tem como eu ficar explicando também. É meio que um jogo de carta com roguelike, com RPG, com construção de cidade, com construção de cenário, com monstros. É tudo, velho, o que dá nesse jogo em 1, mano. Daí é meio difícil, mano. Vamos abrir a plus 2. Ai, o que é isso? Aí, ó. Meu Rogue tá meio que bosta até agora. Tá, mas tamo indo. Ó, já consegui mais uma montanhazinha aqui. Vamos meter uma aldeia logo aqui. Vamos meter um cemitério logo depois da aldeia. Vamos meter um prado aqui pra aumentar minha vida. E vamos meter uma aranha aqui no meio. Aí, esse é o plano, mano. Alan já viu Friday Night Funkin'. O que é isso, cara? O que é isso não, velho? Clash Royale mais Clash of Clans? É igualzinho, é igualzinho. Cofre. Cofrinho é bom, cofrinho é sempre bom. A gente vai meter um cofre aqui. Vamos meter um prado aqui. Um prado aqui. Um prado aqui. Aí, daí a gente espera um pouco, mano. Caralho, eu já tô morrendo, mano. É isso que é foda. Ah, me curei um pouco. Vocês entendem? Nossa, tá. Agora, calma aí. Ó, bônus de evasão. Dezesseis. Vou gostar. Trinta e cinco de crítico. Gostei também. Trezentos e noventa de armadura. Nove por cento de evasão na bota. Também gostei. Tá bom, é isso. Vamos ver se agora vai melhorar, mano. Nossa situação. Deixa eu botar uma aldeia aqui também. Vamos botar uma montanha aqui também. Eu vou botar mais uma lanterna. Aqui. Aí, mano. É o Tibia da nova geração? Cara, mais ou menos, velho. Se pá, é. Tá ligado? Então, também me tebrear pelo cinco. E o Almas Escuras 3 sai quando? Então, cara. O Almas Escuras 3 tá nos planos aí. Logo depois que a gente zerar esse jogo, Yakuza, Avengers e Tibia. Tá? Tamo quase. Tamo quase lá, mano. Pegamos uma quest. Bom, é agora que eu morro. É sempre que eu pego a quest que eu morro. Reagir. Eu não quero reagir, mano. Né? Avengers, é? A gente vai terminar o Avengers. Não vai? Não? Aí, ó. Ah, tô melhor eu tô achando, hein? Puta, fora que é o tanto de bicho que vai ter ali, mano. Eu botei muito bicho ali. Acho que eu fiz merda. Acho que eu fiz merda, mano. Como o Alan conhece tanto o jogo... Como assim, cara? All Sons. Aí, ó. É aí que eu morro. Ah, não morri. Eu teria morrido já. Tá, não morri. Tá bom. Coisa boa. Coisa boa. Tá bom. Upei ainda. Não morri. Isso é bom. Vamos lá. Bolso cheio. Aumento de 50% limite de recursos. 0.5. Ciclo de ponto de vida ao passar por um bloco com outro bloco de beira de estrada adjacente. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que isso daqui significa. Eu não entendi o que isso significa, mano. Ela ainda não morreu? Ainda não, cara. Eu tô vivo. Acho que eu vou de bolso cheio, mano. Porque a gente tá tentando farmar dinheiro, né? Uia! Uia! Defesa, bônus de evasão e chance de dano crítico. Cara. Acho que vai ser melhor porque a gente vai ter mais evasão, né? Falar a verdade pra vocês. Né, mano? G sabendo brilhar pelo sub. Cara, eu acho que a gente tá indo bem na gameplay. Não vou mentir pra vocês. Ó, já tamo no loop quase 5. Tamo indo bem. Tamo indo bem, eu acho, mano. Tamo indo bem. Acho que a gente tá indo bem, mano. Tira os bandidos. Onde que nasceu? Ah, nasceu os bandidos ali, né? Boa. Tira os bandidos. Pronto. Não vai ter mais bandido aqui na nossa região, né? Ixi! Bônus de evasão 10% e mais evasão 8%. Perfeito. Chance de crítico. Ah, eu vou perder evasão. Chance de crítico. Eu vou perder um pouquinho de defesa, mas vou ganhar 19 de chance de crítico. Aqui aumenta a chance de crítico, mas eu vou perder um pouco de evasão. E eu vou ganhar um pouco de dano. Não vale a pena, mano. Acho que tamo bem com esses itens aí, mano. Pra falar a verdade. E já já eu vou ter que ir embora, hein? Ó, tá dando evasão pra caralho. Olha! Olha! Evadi tudo! Vamos passar na vila, recuperar a vida. Nossa, recupera quase porra nenhuma. Eita, ganhei uma bota pica. Chance de crítico, bônus de evasão e evasão. Uou! Acho que é melhor que a minha, hein, mano? Eu acho. Sei lá, mano. Né? Ah, Leapartristiski. Nossa, não sei falar teu nome, não, mano. Já pelos quatro. É, Daniel Brea pelos 150 bits. Mano, por que você não cobre uma cebolonha? O que que é uma cebolonha, cara? Não sei o que porra é uma cebolonha, não, mano. E o Necromancer? Então, cara, tamo quase liberando. Mentira, não tamo quase porra nenhuma, mas... Campo de batalha? Vamos botar um campo de batalha aqui. Vamos botar rocha aqui. Vamos botar rocha aqui. Vamos apagar esse acampamento. É de Goblin. E... Vamos meter mais um casulo de aranha aqui. E um bosque do lado do casulo de aranha. Pra gente tretar bastante. Aí. Vamos ver se vai dar bom isso daqui. Cara, é o mais longe que eu já fui, eu acho, com o Rogue, hein? Será que eu aguento mais um ciclo? Minha vida já tá indo pro Beleléu. Minha vida já tá indo embora, mano. Você acha que é melhor eu ir embora, mano? Calma aí que vai aumentar minha vida. Nice. Armamos pedra. Ó, mais um cofre. Eu vou fechar esse cofre. Não, vamos esperar chegar no 6. Vou botar esse outro cofre aqui. Vamos esperar chegar no 6. Daí eu fecho o cofre. Uhum. 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 Fun card dos Apple's 3. Buenas. Buenas, mano. Que passe. Aí. Nice. Calma. Pausou. 8. Velocidade de ataque e defesa. Cara, ali só tá dando chance de crítica. Eu prefiro essa. Bônus de evasão. 12%. Cara, eu tô com 45% de evasão agora que eu vi, velho. É evasão pra caralho, 45%, né? Nossa, velho. 21 a 31. Nossa, velho. 13 a 19. Só que eu vou ganhar um pouquinho mais de evasão. Mas eu vou perder crítico. Não, acho que eu não vou trocar, não. Vou manter. Gente, será que eu morro, mano? Cara, eu acho que eu vou morrer, chat. Eu devia ter ido embora. Eu devia ter ido embora, eu acho. 11% de evasão. Chance de dano, 11. É melhor, eu acho. Chat, eu acho que eu vou morrer. Esse cachorro tá muito pica. O que é isso daqui? Sangramento. O que é isso aqui? Defesa, né? Dano tá ruim? Cara, que eu preciso focar em evasão. Eu prefiro ter menos dano. Mas mais evasão? Do quê? Entendeu? Pois é, nem eu, mano. Prefiro ter menos dano e mais evasão do que mais dano e menos evasão. Nossa, agora eu morri. Tem 5 aranhas. Chat, fui. Eu morri. 100%. 100%. Agora eu morri. Eu vacilei. Eu vacilei muito. Tem 4 aranhas ali, mano. Eu não vou aguentar 4 aranhas nem fudendo, mano. Meu Deus. Eu não vou aguentar o quê, porra? Tô dando evasão pra caralho. Nossa, aguentei tranquilo. Tranquilo. Nossa, tranquilo. Tranquilo. Sonhei com essa aranha. Mais um prado aqui. Tranquilo até agora, hein? Tamo indo bem, eu acho. Eu preciso só de uma arma mais forte, velho. Pedro Vitor, grapple sub. Pede para os grapples 3. Dê jelly, grapple 5. Na esperança que um dia ele valer. Você viu a esperança? Como é que é? A esperança não morre, mano. Puta merda. Agora fudeu. Só o tanto de bicho tem ali em cima, cara. Deixa eu morrer, mano. Acho que eu vou morrer, gente. 21 de crítico. A bota é melhor, gostei. Eu tive que fechar aquele baú, mano. Nossa, eu vou morrer, gente. Não vai dar pra mim. Olha a minha vida. Eu vou embora no próximo, se eu não morrer. Mas e se eu morrer? Deixa eu ir embora. Eu vou ter que botar essa. Mais evasão, mano. Caralho, esses esqueletos são muito pica. Eu vou morrer, gente. Ele vai ter botado a lanterna ali. Nossa, eu acho que eu vou morrer, gente. Tem muito cachorro. Eu vou morrer! Não vai dar pra mim, mano. Não dá pra eu vazar. Eu vou perder itens. Será que vale a pena? Eu vou perder... Eu vou perder tudo isso. Mas eu vou levar um monte. Será que vale a pena? Vale, 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 vale. É melhor do que morrer. Morrer eu perco mais, né? Morrer eu perco mais. Vamos ver se dá pra eu construir alguma coisa aqui. Aí, ó. Já dá, hein? Já dá pra eu construir nada. Entendi. Tá, chat. Ou seja, falar pra vocês a verdade, não valeu a pena. Porque não dá pra eu construir nada ainda. Upa os lugares. Cara, não tem o que upar, velho. Acho que os únicos que tem como eu upar são esses que tá 0 de 2, 0 de 4. O resto é tudo 1 de 1, cara. Não dá pra upar, mano. Aí, ó. Não dá pra upar. A fazenda dá pra eu construir outra. Mas não dá pra upar. Só dá pra eu construir outra. O upar é só esses que tá 0 de 2, 0 de 4. Ou não. Dá pra eu fazer 4. Pelo menos não liberou nada pra eu melhorar ainda, ó. Esse fica dando backseat aí, mano. Tem nada pra eu melhorar, mano. Beleza? Eu vou mais uma. Só que dessa vez eu vou de soldado. Esse rogue eu não sinto, velho. Infelizmente. Nada contra todos os rogues do meu Brasil. Mas rogue é muito podre, velho. Quer dizer, não é podre. Mas parece que é uma merda. É foda, velho. Não sei o que que tá de errado pra rogue. Mas não funciona. Aí, ó. Já tá vampirismo chupando tudo aqui. Né? Caniel, Bepo, Sub. Volt, Bepo, Sub. Seagas, Bepo, 100 bits. Ah, não poderei me ajudar. Minha mãe bateu em mim só porque eu tava assistindo e gritando. Eu não tava gritando isso, né? A palma não tava. Derlanó, Bepo, 6. O cara mente muito, cara. Tava gritando, né? Tava assim, viu? Tava gritando. Aham, aham. Tava. Tava assim. Gritando o quê? Aquela palavra com S lá. Sabe? Aquela lá? Que muitos tentam conseguir. Cara, não vai vir um item pra eu botar no meio da rua, não? Vem uma aldeia. Não vem item que presta. Pesta, não. Que presta. Não vem item que presta nesse jogo, cara. Sasagueiou! Era isso mesmo que ele tava gritando, gente. Como é que vocês sabem, mano? Bruno, Bepo, Sub. Ingrid, Bepo, 2. Banha peluta. Bepo, 7. Ó, Alanzinho, que sua tarde seja maravilhosa com essa bela live. Obrigado pela sua dicção maravilhosa. Obrigado, Banha. Valeu, mano. Minha dicção tá melhor hoje. Quer dizer, minha dicção sempre tá boa no começo da live. Ela piora no decorrer da live. É porque eu falo muito. Daí eu desaprendo a falar no meio da live, entendeu? Pô, não errei uma vez a dicção hoje. Nem vem. No começo da live ela sempre tá boa. Depois que piora, né? Ai, vou corfar. Botar uma aranha aqui. Botar uma aranha aqui. Trabalhar na montanha aqui. Trabalhar num strado aqui. Ao mesmo tempo que tem uma aranha ali, vou meter um campo de batalha. E um farol pra dar menos spawn de bicho ali, mano. Né? É que o B eu abriu a pelo 100 bits. Só vim dar a dica de que pra melhorar as construções tem que clicar pelo mapa da vila. Caralho, mano. O backseat tá muito forte essa semana. Todos os jogos, cara. Caralho, mano. Pelo amor de Deus. Será que dá pra eu melhorar? Porque ninguém me falou nada que dá pra melhorar até agora, mano. Vou testar, vou testar, mano. Um machadão melhor. O que o Sam falou é verdade? Quem que é Sam, mano? Mas o jogo saiu ontem, né? O jogo saiu hoje, cara. Hoje? Agora? Não, agora não sei. Mas saiu hoje. Né? Se é agora... Não sei se é agora, mas saiu. Deixa eu botar um vampirão. Cara, eu vou traumatizar essa vila. Puta, aqui tá no mais difícil. Foda-se, traumatize a vila. Eu fiz merda! Eu fiz merda! E aí? O que é isso? Ah, é aqui mesmo, dá pra aprimorar Mas o que faz aprimorar? Desbloqueia a carta forja do ferreiro Permite que você inicie expedições com equipamento básico De qualquer classe Mais 2% no poder de cura da fogueira Mais duas poções pra levar com você Chate, isso muda a nossa play de formas incríveis Tem muito mais espaço agora Pra mostrar minha gratidão Vou ensinar uma receita de cura pra você 15 limões, 2 colheres de mel 3 cabeças de alho e 10 espigas de milho Espigas não, espigas de milho Jogue tudo em uma panela com água e deixe cozinhar Não existe remédio melhor pras juntas Não me olhe assim, daqui a 15 anos você vai me agradecer É verdade, é verdade Deixa eu ver o que mais que faz 8% no poder de cura da fogueira É quebrado E aqui, o que faz? Revive o herói com 15% de vida Uma vez durante a expedição É, mano, eu posso melhorar mais nada Oh, mas essa daqui já vai meter a nossa play of the game Liberou alguma carta? Forja do alguma coisa? Ah não, eu não melhorei, né? Chate, agora vai Agora vai Agora eu tenho 2 poção a mais, mano Eu vou de guerreiro de novo, foda-se Olha, agora eu tenho 5 poção, mano 5, velho E o necromante? Calma, a gente vai liberar, mano É que calma aí, né? E as fogueiras vai curar mais também, se eu não me engano, agora, não vai? Pô, esse jogo é muito bom, cara Pra farmar não seria melhor o mapa do primeiro boss? Então, eu pensei nisso também Só que aqui, se eu não me engano, vem mais... Vem mais melhoria, se eu não me engano Ou dá pra carregar mais melhoria, alguma coisa assim Tem que ler lá no começo Então, acho que é melhor aqui mesmo 40% mais recursos? É, exatamente Só que a questão é O ideal seria ou eu fugir Sem morrer Mas fugir perto do acampamento, né? Pra eu não perder muito item Tipo aqui, ó Aqui seria o ideal pra eu fugir Porque eu não ia perder nada Ó, se eu botar aqui, ó Não perco nada Na verdade, não tenho nada pra perder Falar a verdade Mas... Mas seria o ideal, né? Porque se eu fugir do meio do caminho Eu perco... 30% dos itens? Eu não lembro Esse pradinho ali É que o Béu vai abrir a plus 3 Béu vai abrir a plus 8 Alanzinho, obrigado por existir Para, cara Que isso, cara Hum Fala sério, mano Ó, escudo é uma bosta? Não, não é uma bosta não É melhor Era melhor? Não vi Puta, só botei Acho que era melhor Aí, agora sim tá vindo coisa boa Aí, mais prado Vamos botar uma rocha aqui, botar mais um prado aqui Vamos fazer Botar um casulo de aranha aqui Ao lado da aranha Vou botar um vampirão aqui Aí, é isso, por enquanto O que é esse anel? Defesa, tá bom, aceito Cara, ó, já tô com quatro poção, mano Tamo indo bem, tamo indo bem Esse jogo é maravilhoso Cara, esse jogo é muito bom, mano Nossa, que joguinho gostoso, velho Dá pra jogar por 29 anos Anos? Não, horas Anos? Horas? Asiático, brilha pelo Samisa, brilha pelo 5 Já pararam pra pensar que o Alan é um vampiro Em 2008, o Alan tinha 18 anos, eu 4 Agora em 2021 eu tenho 17 O Alan continua com 18, impressionante É Isa É o que dizem, né É algo a se pensar, né Por que você acha que eu tô sempre de preto? E vocês nunca me veem na luz do sol Pense nisso Na verdade, não sei se o vampiro usa preto Mas deve usar Preto é uma cor muito da hora Uhum, uhum Botar um bosque aqui no meio Vamos botar um cemitério Aqui do lado do bosque E junto com isso Um bosque sangrento Uhum, uhum Uhum, uhum Vampiro gamer? Ah, ó Tô sentindo vibes positivas nessa daqui, mano Só vir um cofre pra ajudar a nossa situação Daí eu vou ficar mais feliz ainda Com cinco poção agora? Vixe Ah, dá pra botar um bosque do lado do bosque Nossa, aí é play of the game, hein Não sei se valeu a pena fazer isso Vou falar a verdade Não entendi até agora esse bosque sangrento Cara, bosque sangrento Você bota do lado de um bosque E daí quando um inimigo fica com menos de 15% de vida Basicamente ele morre instantâneo, entendeu? Então é bom porque ele te ajuda Eu acho que é isso, pelo menos, na minha cabeça Né? Agora, se é isso de verdade Eu não sei Né? Mas deve ser, né? Reagir 166 Isso daqui é melhor Uhum, uhum Uhum, uhum Uhum, uhum Uhum, uhum Cara, eu já tô morto Que da hora, né? Eu não fiz Eu não botei nada E eu já tô morrendo Sabe por que eu tô morrendo? Porque não tem nenhuma aldeia Preciso de uma carta de aldeia Cara, não vem carta de aldeia Isso que é foda Eu preciso de uma carta de aldeia, mano Urgente Deixa eu ver os itens Nossa, eu não tenho nada de itens Vem uma aldeinha pro pai Por favor Ó, agora já tamo melhorando um pouquinho Temos itens melhores, né, mano? É, catarse a plus quentos bits Eu vou ver pro vampirão, né? Vamos testar sua visão e sua dicção Tente ler sem os números Eu entendi essa palavra Mas eu não vou ler, não Eu vou morrer Não vem item que presta Esse jogo é uma merda Vem um item que presta Por favor Uma arma Alguma coisa Eu vou morrer Agora Eu já tenho ido embora, né? Mete o pé Fora que eu não tenho item, cara Pra meter o pé Morri Eu vou morrer Ai, uma aldeia Graças a Deus Calma, eu preciso botar a aldeia aqui Pra eu me curar agora Aí, pronto Me curei Fora que eu peguei uma quest também Cara, olha esses itens que vem, mano Cês tão vendo esses itens que vem? Pois é, só item bosta, mano Dou alguém brilhar pelos 100 bits Alançando ainda Eu vou roubar um beijo Nessa sua boca gostosa Cê tá louco? Caralho, cara Deixa a minha boca, cara Eu só queria um cofre Eu só queria um cofre Cache, morri Agora eu morri Agora eu morri 100% Agora não tem nem o que falar Se eu não morrer agora Ai, a aranha comeu Aranha não O abutre Ah, a Mendy A Mendy? Quem que é Mendy? A Mendy não Como é que é o nome, cara? A aranha A árvore, velho Aprendi o nome Aí, vampirismo Nice Aranha, cara Cara, eu falei Cinco nomes diferentes Aranha comeu Não é aranha A árvore Aí, caralho Aí, porra Machado melhor Evasão Cara, a chance de eu morrer É 209 Cara, eu vou ter que meter um sobrevivente Tá? Pra dobrar minha regeneração Dobrou? Porque eu tô com menos 30% da vida A chance de eu morrer agora É tipo 50% Ah, eu morri 100% 100% morto Para, aranha Gente, eu acho que eu não vou aguentar a pressão Vai ter Goblin Eu vou morrer de novo Eu não vou aguentar Eu vou morrer Nossa, tem 3 Goblin Foge Você acha que vale a pena eu fugir? Eu vou perder muito Eu nem tenho item direito, velho Isso que é foda, mano Eu não tenho nada direito Eu vou fugir Eu vou perder metade dos bagulho Que eu já não tenho Aí, ó Não consigo nem melhorar nada na minha vila Nem construir De tão pobre que eu sou Acho que o ideal é eu ir no mapa 1, viu, mano? Falar pra vocês Até eu dar uma tunada na minha vila Porra Eu não aguento nem ficar 2 minutos ali, cara Na segunda vila, mano Farma no 1 Vocês acham que eu devo farmar no 1? Eu vou farmar no 1 Vou mais 1 Eu vou 1 no 1 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 Só pra farmar Só pra farmar Uma farmadinha tá easy game Uma, uma farmadinha Rogue no 1 Eu não fui de Rogue no 1, chat Uma farmadinha rápida Só pra falar Opa, tá ligado? Oh Kawane, bré, pulo sub Joey, bré, pulo 7 Alan, farma no primeiro nível Com o Ladino Por que com o Ladino? O que que muda Eu farmar com o Ladino ou com o outro? Tanto faz, né, mano? Na verdade O Ladino ganha mais recurso? Eu tenho que ver a classe Tem que dar uma olhada na classe Mais rápido? Eu mato os bichos numa só Pior que deve ser mais Acho que é mais rápido mesmo, né? É, vamos dar uma farmadinha Já vai ajudar pra caralho nós, velho Porque eu só preciso sair com os itens Pelo menos Só que no 2 não tá dando, velho É muita pressão naquele 2 Eu aguento chegar no nível 5 No 2 eu morro Quer dizer, é isso mesmo que acontece Eu chego no nível 5 E eu morro, mano Daí é foda, né? Não vale a pena Não pode usar 2 anéis? Não pode, cara Só um Cada classe tem o que você pode usar O Ladino usa bota e 2 armas Esse mano aqui usa anel Escudo Daí deve ter o necromante Que deve usar mais coisas Eu não sei qual classe mais tem Nem fala em chat Eu não quero spoiler Quero descobrir sozinho As classes que tem Deve ter mais umas duas Se pá Porque deve ter má Será que tem má Ou só o necromante? Não sei, mano Falar a verdade Botar um simizinho detério aqui Botar isso daqui aqui Uma avanção manquinha Cara, mano Eu juro pra vocês É foda Mansão vampirica Eu sempre falo Mansão manquinha Sei lá o que eu falo, mano Falar a verdade Tu pode farmar o 2 Tu revive? Revivo da onde, cara? Eu morri já tantas vezes Revivo de quem? Tão crazy Não revivo em lugar nenhum Eu ainda não peguei o bagulho de reviver É no cemitério Tem que tornar o cemitério Pra eu reviver Se eu não me engano Eu acho, né, mano? Cara, mas um é bom, velho Se eu pegar um cemitério Cemitério não Se eu pegar um Esqueci a palavra, velho Se eu pegar um Cofre Agora Não veio Mas veio uma aldeia Se eu pegar um cofre Vai me ajudar A dar uma farmada melhor Tá ligado? Cofre que é pica Pra farmar, mano Esse anel aqui Velocidade de ataque Ah, vamos botar Prefiro Ó, temos uma query Vou botar mais um bosque aqui Logo na saída da vila Será que vale a pena? Um prado aqui Um prado aqui Vou botar uma mansão vampírica aqui Também Alan Lupe É ciclo Em inglês? É? Hein? Eu vou abrir a plus oito Eu vou abrir a plus dois O que é isso aqui? Gosto Gosto Melhor que o meu Cara, o Tomo Ainda tá no nível um, cara Vamos botar o bosque, né? Aqui é bom o bosque Porque aqui tem muito Ai, aqui Perfeito, mano Esse bosque vai ajudar, mano Ladrão full crit com farol Caralho Botar farol Com ladino Quebrado, hein? Vai atacar rápido pra caralho Agora eu vou matar mais rápido os bichos, mano O que é isso aqui, dá? Agora acabou, mano Agora os bichos tomam dano Olha, ó Mais vampirão Puxa um vampirão? Eu vou puxar, mano Eu não sou muito fã Quer dizer, eu gosto sim, na verdade Daqui é melhor Tá faltando você buildar a regeneração de vida Cara, acho que a vez que eu usei Que eu matei esse capítulo 1 Foi com regeneração de vida Mas não veio um item de regeneração de vida até agora Esse daqui Não veio um item de regeneração de vida Nenhum 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 Talvez um Não, acho que nenhum Geramos a quest Nossa, vou começar a perder carta Eu vou ter que botar essas montanhas aqui Já, já vou começar a perder carta 10 de defesa Regeneração 0.6 Cara, 0.6 não é porra nenhuma, né? Nem sei se vale a pena Ah, vou botar, vai Deixa eu gastar umas cartas aqui Senão eu vou começar a perder carta Vamos botar umas montanhas aqui Três montanhas Começou os goblins Daí a gente vai botar uns prados aqui Pra eu ganhar vida também Aranha eu não quero botar não Vou deixar assim Não quero aranha Não gosto das aranhas Elas me machucam muito Aí, vamos Fazer a montanha Nice, 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 nice Farol com ladino Eu quero testar esse farol com ladino depois Deve ser bom pra caralho, mano Você é louco Caralho, não sei se a gente vai aguentar o 2 Tá ligado? Mas... Mas... Mas, ô, farol com ladino Paguiu deve ser crazy Brazilian Será que melhora isso? Não, 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 não Cara, não vem cemitério Quer dizer, cemitério não Outro negócio Bom cofre Soco Vampirismo Cara, chat Eu vou botar vampirismo Eu sei que vocês odeiam Eu também odeio Eu sei que eu perdi a armadura Mas eu vou botar vampirismo Que é o que tem pra hoje Tá ligado? Não, vampirismo Tá rendendo Tá rendendo Não, rendeu pra caralho Vampirismo Rendeu, rendeu Rendeu, rendeu Rendeu, rendeu Rendeu, rendeu Rendeu, rendeu Rendeu, rendeu Mais uma vilazinha Gosto Vampirismo é bom É bom Eu gosto também Uia Uia Tá, daí você vai me perguntar Alan, o que você vai fazer agora? Eu vou botar uma vila aqui Puta que pariu, bandido Eu upei também Todo contra-ataque restaura 1.5 por ciclo de PV Suprimentos O herói deixa 10% de seus achados em uma base ao passar por um bloco de fogueira Tá, então sempre que eu passar na fogueira eu vou deixar um pouquinho dos meus achados Daí eu não corro E se eu morrer eu perco menos coisa Menos coisa pelo menos, né? Eu vou botar esse, mano Não que eu vá morrer porque eu sou imortal, né? Menas? Não, eu falei menos Eu não falo menos, caralho Pelo amor de Deus Eu sei, eu sei Eu sei o português correto, cara Eu falei menos Ó, ganho, acho que Menos coisa, velho Não menos Deixa eu matar esses bandidos Puta, eu devia ter matado os Goblins, né? Os Goblins que é fuck Cara, sabe o que eu podia fazer? Botar um bosque aqui Botar um bosque sangren... É, que eu não tenho como botar bosque Porque eu não tenho nenhum bosque Pra comer os Goblins, mano Esses Goblins dão muito dano Não gosto Muito dano esses Goblins dão, mano Oiê, 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 oiê Oiê, oiê Ah, eu dou mais Vai, mano Ah, Valesca Brea plus sub Nori Brea plus 15 Demorei, mas voltei Obrigado, Nori Dartmanic Brea plus 4 Gigi Brea plus sub Bertinho Brea plus 3 Esse jogo me lembra só da dungeon Cara, não sei que jogo é esse não, viu? Falar pra vocês Falar pra você, né? No caso Tarpia já Ó, já estamos no 4 Cara, não veio um cofre até agora Um cofre Um cofre, mano Sol da dungeon é bom pro Alan jogar O que é sol da dungeon, mano? Cara, não veio um Chato, vocês sabem o que é? Um cofre É algo que não veio Vou botar uma aranha aqui também, vai Não vem cofre, velho Cofre não vem só com aranha? Sei lá, cara Quem tirou aqui? Não fala em nenhum lugar que cofre vem só com aranha Não sei quem tirou esse negócio que cofre vem só com aranha, mano Não faz nem sentido O cofre vem Eita, o que é isso? Tá, eu tenho uma vila ali, uma vila ali E eu vou botar logo uma vila aqui também, mano É full RNG? É, mano, é RNG Ixi O bicho pica Olha 8% de vampirismo Ah, vai, vale a pena Eu vou perder um pouquinho de vampirismo Mas eu vou ganhar armadura pra caralho Defesa Caralho Olha como não vem arma que presta pra mim, cara Eu tenho muito azar, velho Vem cofre do caralho Vou botar mais um negócio aqui pra nascer menos bicho ainda Ó, agora tem um bosque Eu vou botar um bosque Acho que eu tô bem, mais ou menos Deixa eu ver como é que tá nossos itens Uma bosta Porque não veio cofre até agora, mano Cara, podia vir um cofrezinho pro pai, né Velho, não vem cofre nesse jogo É incrível Eu posso apagar os goblins do mapa Devo fazer isso? Sim Porque eu acho que eu não vou matar o boss, né Eu só tô aqui pra farmar uns itens, né, mano Não vou até o boss A gente só quer dar uma farmada Só que não vem cofre Não vem cofre, cara Eita porra, o que aconteceu? Ah, eu pei de novo Bolso cheio Ah, essa daqui é boa, a lâmina da aurora Ahn 18 a 28 5, 9, 6 Plocket, triplacket Plocket, plocket, plocket Vampirismo Bosque Plick, plick, plick Prado Tá um prado aqui, velho Um cemitério na frente dos vampiros ali Muito difícil Caio bréia pelos 8 Iago bréia pelos 4 Muito obrigado, mano O que aconteceu? Vamos hit e kill Ah, porra Ah, porra Ah, porra Caralho Caralho Vocês viram? 16% Of the vampire Cara, eu só preciso de um cofre Pra eu ficar feliz Eu vou deixar perder essas cartas da aranha Que eu não quero botar essas cartas da aranha Vou deixar Perder elas Deixar acumular Até perder Vai jogo Ae, porra Final Não, eu vou botar mais pedra Em volta do cofre Porque eu preciso de mais pedra Se eu não me engano Tá, eu acho que eu nem preciso tanto Agora já estamos conseguindo uns itens mais interessantes Eu preciso de mais uma pedra pra botar lá, mano 17 a 25 Mais 10% de vampirismo Vou botar O que que é isso aqui? Agora, ó Já estamos com uns itens Cara, tá uma bosta ainda Falar a verdade pra vocês Tá indo uma bosta Né, já foi o capítulo 2 Ainda não, cara Estamos no processo do capítulo 2 aí Mas tá difícil esse processo Não vou mentir pra você não É um processo bem difícil Botar mais um bosque aqui Mais isso aqui Esse daqui que eu peguei Ah não, já tinha esse Tá difícil Pra que serve o campo de batalha? Campo de batalha gera um baú A cada ciclo Ou a cada manhã Sei lá, mano Caralho 4.2 de regen E também Se os bichos morrem Tem chance de virar um fantasma Algum que assim Segura os oblivion pro boss É, a última vez eu seguro A última vez que eu matei o boss Eu segurei o oblivion Será que eu vou matar o boss? Essa é a pergunta, mano Não mato nem a arpia, velho Vou matar o boss Oi Oi Minha tanque, hein Quanto de vida ela tem? 200% a mais Uia Uia Cara, eu só matei o boss Da última vez, chat Posso falar a verdade? Eu sei a verdade Eu botei o bagulho ali embaixo Sem querer Porque eu tava Porque eu tava Com aquele negócio lá Da vida branca Tá ligado? Aquele negócio era quebrado demais, mano E o bagulho era muito quebrado, mano Cara, os bichos tão muito fortes, velho Que que é isso? Ninguém morre Gente, eles não morrem Acho que eu vou embora, viu Falar pra vocês LeoBrapulos10 Muito obrigado RankerBrapulos28 Você é crazy, Brasil, man Você é crazy, Brasil Tô tomando um pau Dos bichos Caralho, mano Anel 7 Eu já vi o anel 7 Cara, não vem arma que presta nesse jogo Esse é o problema Cês entendem, mano? O que que eu fiz pra merecer só arma bosta? Não fiz nada, cara Amor Skyward Rebels 8 Nossa, falei tudo errado seu nome Nunca lido, será hoje? É Ninguém morre, cara Eu vou morrer pra arpia Gente, eu vou embora Eu juro pra vocês Eu vou embora Eu vou embora Não vai dar pra mim, não, mano Eu vou com nenhum Eu vou sair com porra nenhum Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Eu morri Eu morri Eu morri Posso falar a verdade? Eu morri Essa é a verdade Morri aí, ó Morro Meu Deus Amanhã do dia salvou minha vida Mas aí eu morri 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 Nossa, ainda bem que eu tenho Gente, eu vou botar uma aldeia aqui pra me curar, mano Eu vou embora Eu vou embora Onde é que é a fogueira? Nossa, a fogueira tá muito longe Meu Deus Será que eu chego vivo até lá? Eu acho que eu não vou chegar vivo na fogueira, mano Uma bosta Chate, eu não vou chegar vivo na fogueira Essa é a verdade Foi bom enquanto durou Nossa Cara, eu vou perder esses 10% de vampirismo Aí eu preciso desse dano Dá licença É, é, não O dano O dano salvou O dano salvou Nossa, o dano salvou muito É, o dano salvou, mano Tá uma vila aqui Ó, ganhou um ativo, gente Pra me curar, né É, mas eu vou embora, gente Eu vou embora Não vai dar pra mim, não Eu quero testar Testar build de rogue com Que que é pling A build de rogue com farol, mano O bagulho deve ser crazy Chate Eu vou embora Tá Vou levar tudo? Vou Então, é isso, mano Aí, ó Não dá pra eu melhorar nada ainda Você só pode tá tirando com a minha cara, né Caralho Caralho Eu preciso de 45, velho Você é louco Esse daqui eu preciso de 2 Que eu nem sei o que que é isso Chate, eu não consigo fazer nada Nossa, eu tô quase com a fundição Quase Falta uma pedra Pra gente construir a fundição Uma E aqui a gente precisa de 3 suprimentos 2, na verdade Não sei contar Desculpa Faz fundição? Então, eu não consigo ainda, né Mas eu vou no capítulo 2 Com o rogue E eu vou Botar o farol Eu vou com uma carta a menos Eu não vou com o vampiro Também não vou com a aranha Será que tem problema? Vai no 1 farmar? Não, eu vou no 2 Relaxa Confia em mim Confia em mim O que acontece se eu for com carta a menos? Deixa o oblívio? Eu não Tirei mesmo Eu quero ir com carta a menos Eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ir sem oblívio Chate, é um teste isso, cara Quero ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Gustaque, Bré pelos 14 Muito obrigado, mano Bota ali, Alanzinho Comecei a fazer live Porque me inspiro muito em você Uma boa sorte seu pra mim Nessa vida Faria muita diferença Boa sorte, Gustaque Obrigado, mano Boa sorte aí Boas lives, mano Edu Bré pelos 2 Giggs Bré pelos 11 Gustavo Bré pelos 25 Eric Bré pelos 7 Guilherme Bré pelos 2 anos Hélio Bré pelos 8 Chate, Estelo Pai Vai dar tudo certo Ó, já temos Dois campos de batalha Esses campos de batalha Vão nos permitir ter baús Dois baús Tá Esses baús Vão nos ajudar Tá Pelo Pai Agora vai vir cofre Quer ver? Não vem farol, velho Só porque eu quero É incrível Pra que baú Se tu consegue item Pra cara de rogue Porque os itens que vêm É uma bosta No baú Acho que vem item melhor, né? Acho que esses itens É tudo uma merda, mano Deixa eu ver 86 6 de evasão Esse daqui Dá 98 10 de reagir Esse daqui Dá 4 a 6 Esse daqui Pior que no baú Eu não sei se vem coisa boa, mano Falar a verdade Vamos descobrir agora Eu não lembro Não presto atenção Ah, vem item Pra cara Vem item Pra base, mano É bom sim, velho Vem item Pra base, mano Cadê zumbi? Sei lá, cara Vou botar um bosque aqui Um bagulho do lado Os outros eu vou guardar ainda Cara, eu preciso de farol Mas não vem Não vem farol, cara Pra eu fazer minha build Gostou do joguinho mesmo? Cara, o jogo é bom, cara Vai dar uma nota 1 Pra ele Né? Dá pra melhorar Mentira Zinho, brea plus 40 Erichu, brea plus 9 Natalio, brea plus 7 Não vem baú Quer dizer, não vem Não vem o negócio Não vem cofre Não vem farol Só vem bosque Evasão 9 16 a 24 Olha lá Olha lá Vocês viram 8 a 12 Ah, mesma bosta Vou deixar aquele lá mesmo Agora vocês vão ver Estão melhorando Estão melhorando Eu acho Nossa, quando vier o farol Chat Acabou Acabou a play, mano Tem que vir farol Aê, porra Agora, ó A gente mete um farol Onde que vai pegar Bastante lugar? Aqui Pega lugar pra caralho Então O ideal Seria A gente botar agora Mais bosque aqui Eu vou atacar mais rápido Tá ligado? Aham Aham Pra que serve o farol Faz eu andar mais rápido E atacar mais rápido Basicamente Botar um desse aqui Pra não dar spawn De tanto inimigo Aqui E um desse Aqui Todo mundo faz os inimigos Atacar mais rápido também Mas Acho que é uma boa troca Ó Agora eu vou meter um cemitério Vamos ver Vamos ver Como é que vai ser Esse farol Vamos ver se eu Ataca rápido A gente tem que focar Trabalhar em volta Dos farol Tá ligado? Nossa Vocês viram? Ó a velocidade Mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Deixa eu gastar umas montanhas Aqui também Mano Pra não perder Ó Criou uma vila Uh Veio hein O grande Oso Vamos lá Vamos lá Evasão Velocidade de ataque 10 a 16 E mais reagir 12 de evasão Vou perder velocidade de ataque Esse daqui é o que? 13 a 19 Cance de crítico Ah, é melhor hein Reagir Defesa Melhor 14 a 22 Pior Evasão Igual Dano mágico Evasão 12 Velocidade Ah Acho que agora a gente tá a pique hein 15 a 23 É uma bosta Não, agora acho que dá hein Uhum 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 Aí Alguém pode explicar porque ele põe pedra fora do mapa? Porque são as montanhas, não dá pra botar dentro do mapa Tem que ser longe Uhum Uhum Ó, já tamo no nível 4 Já é o mais longe que eu não cheguei até agora hein Eu acho É? Não sei mano Nice Tomou mais um farol Nossa, delícia Delícia Mais um farol Onde a gente vai botar esse? Segundo Tem que ser do lado de alguma coisa né Não pode ser do nada Cara, se a gente botar ele aqui Já vai pegar uma boa parte do mapa Vai faltar só ali no cantinho Nos dois cantos basicamente Vamos botar um farolzinho aqui Agora a gente já pode botar um bosque aqui também Se eu botar uma lanterna aqui Eu consigo botar um farol do lado né Eu acho Consigo? Não sei Vou descobrir depois Hum Chate Será que vai dar mano? Eu não sei Tô batendo rápido Mais uma aldeiazinha Vou botar ela aqui Puta que pariu bandidos Uia Opei hein Mais 3 pontos de vida após um abate Aumento de 1 no máximo de ponto de vida Por cada troféu que você possui A cada 10% de ponto de vida perdido Você ganha 0.5% de chance De causar 1000% de dano instantaneamente Cara, eu acho que esse daqui é melhor hein Vou falar pra vocês Gostei dessa bota 19x29 Gostei 12% de evasão Chate 35% de crítico Dá essa armadura Dano crítico né 35% a mais Cara, eu vou perder um pouquinho de vida Será que vale a pena eu perder um pouquinho de vida? Mais 35% de crítico Não vale Ó, esse daqui dá mais 20% de dano crítico E é a mesma coisa basicamente Vou botar essa Vamos ver gente Uia Cara, acho que essa build de roguezinha tá boa hein Não fiz o baú agora que eu vi Uia, mais um cofre Que delícia Eita, eu não fechei Aquilo Vamos fechar esse cofre 15x23 Defesa Chance de crítico E dano crítico Que vale hein 15x20 17x25 Mais 8% de velocidade de ataque Acho que vale também mano 431 Cara, acho que vale também hein Acho que tá valendo Acho que a gente tá indo bem Eu acho mano Acho que a gente tá numa play diferenciada aqui na gameplay Vou botar um bosque sangrento aqui Tem que aqui tem muito bicho né Então vou botar um aqui também A chance de crítico Cara, a gente tá com 29% de chance de crítico Pelo menos eu acho que é isso A chance de 182% Mais um farol Chat A gente tá quase com o mapa inteiro A gente tá quase com o mapa inteiro farolado Onde eu boto essa pose farol mano Vou botar aqui mesmo Pra pegar os goblins ali mano Aqui pega 3 Aqui também pega 3 Vou precisar de mais um farol mano Vou precisar de mais um farol De qualquer jeito Caralho, esses goblins é fuck Você é louco Tato louco Remy é crazy Luca Brapulo, CBR de review Chat, a gente tá bem hein Olha o tanto de cofre que eu tenho mano Olha o tanto de cofre que eu tenho Chat A pergunta agora de verdade é Eu vou morrer, será? Porque a gente tá com item pra caralho mano Será que eu aguento mais uma Cruzbangada aqui? Ai mano, mais goblins Cara, a chance de ir embora eu perdi Eu acabei de perder a chance de ir embora Ou seja 24 a 36 Mas eu vou perder um pouquinho de velocidade de ataque Acho que vale hein mano Muito dano Agora o de baixo eu não vou tirar não A gente já tá com bastante velocidade de ataque Por causa do Dos farol Nossa chat Vamos ver mano Levou o cat no vet Cara, nem levamos Vai ficar pra semana que vem Que a gente vai levar Por isso que a live nem atrasou Nem levamos A gente vai levar semana que vem Que ele só precisa Tirar sangue né Não é nada urgente Mas hoje não deu Nossa, os bandidão Nossa, os cara Nossa, os bandidão são pica Nossa, os bandidão são pica Evasão 10 Mais bônus Dano mágico e dano a todos Quanto que eu tô de evasão? Nossa, eu tô só com 16% de evasão 10% de evasão Nossa, minha armadura é melhor mano Cara, esses goblins Dá muito dano Chate, eu acho que eu vou embora Na próxima hein A gente já tá chegando na fogueira Se eu ficar vivo até lá Acho que o ideal é eu ir embora mano Porque o bagulho tá ficando louco Ele tem fúria Olha a minha vida mano Olha a minha vida Só preciso terminar esse baú mano Vem mais um item pra eu finalizar o baú O cofre, quer dizer Oh, fuck Cara, eu odeio esse jogo Esse é o pior jogo Dá pra eu construir o depósito agora Será que vale a pena? Pelo menos liberamos Ó, e a fundição Desbloqueia a carta Templo da Tormenta Desbloqueia a carta Dourada Arsenal Se o centro de informação Tiver destruído É, construído Mais 30% de pontos de vida básicos Uma adição a forja Facilita um pouco a vida do Ferreira E com isso Sua vida também ficará melhor Fundição Necromante não dá gente Eu preciso de pedra ainda Eu preciso de um bagulho desse daqui Que eu não sei que porra é mano O que que eu faço hein Acho que vou fazer a fundição mano Acho não, já fiz O Hulk Belo bairro de fundição Jogue mais carvão aí Fora com a sucata Ei rapaz Sabe qual é o segredo De uma armadura resistente Um corpo robusto por baixo Ha Eu deixo qualquer coisa mais resistente Até mesmo camisas e meias O que você prefere Você irá mais longe Sob uma vela como esta Nenhuma tempestade vai te deter E você sabe por quê? Porque a tempestade estará do seu lado Rapazote Eu ganho alguma coisa útil Fazendo isso? E uma carta nova Templo da Tormenta Um local de adoração Do antigo deus do trovão Cujo nome a muito se perdeu Atinge com raios Dois alvos aleatórios Na área de alcance A cada cinco segundos Não é possível fugir dos raios Eu vou botar pra testar Coloca oblívio Nem precisa desse oblívio Achei meio bosta Tá e aí mano Eu vou de novo nessa daqui Caralho cara É muito difícil esse jogo mano Vai na um Cate aqui eu ganho Quarenta por cento De recurso bônus Na dois mano Vale mais a pena A dois do que a um Falar pra vocês Quase a mesma coisa Vou na dois De novo Vamos tentar mais uma vez Cara esse jogo é uma merda Incompetente esse jogo É isso que ele é mano Caralho Eu só quero matar o boss Da dois Você ganha se matar o boss Puta Mas você acha que eu vou matar o boss Eu matei uma vez na cagada Darkzard Brea plus sub Belix Brea plus sub Vini Brea plus onze Eu matei o boss uma vez Na cagada né cara Solo boss Dá um Com boneco Boneco novo Ah eu vou essa na dois Porque a gente já entrou Daí Eu vou mais um no um Matar o boss Tá Daí vocês vão ver E eu vou de ladino Matar o boss Tá Essa é a verdade Cagada nada Foi habilidade e competência Gameplay de altíssima qualidade Exatamente isso Só precisava de alguém Pra falar isso pra mim Darkzard Brea plus sub Já tinha lido PT cabra plus quinze Ah não pretende Rejogar Mad Max Algum dia Jogo muito bom Cara Apareceu pra mim Recomendado no youtube Um dia desses Mad Max Eu fiquei com vontade Não vou mentir Aquele jogo é muito bom mesmo Sim eu tirei uma pior Por uma melhor O que você falou Eu entendi Mas não sei se eu vou jogar não mano Mas é um jogo que eu tenho vontade De jogar um dia Quem sabe né Nunca se sabe né mano Mad Max é bom Aquele joguinho é muito bom Espada 3 Nem tinha visto Cara Jogo bom demais É muito bom Mad Max Eu gostei pra caralho Do jogo Vamos começar a nossa Nossa bela montanha Olha aí o templo Será que eu conto Como um alvo aleatório Também O bagulho pode cair em mim E me matar Aí é maldade Eu não gosto mano Match pool crítico E vampirismo Que tu ganha Rogue não ganha vampirismo Cara Ele já tem um vampirismo Base de 5% Mas os itens que vem Não tem vampirismo Infelizmente Só vem evasão Crítico Reagir Sei lá Esses negócios Bom O farolzão Já tá ali No grau Ó Tô com bastante item Mais ou menos Já mano Rogue tem que ser Full evasion É cara Eu tento fazer Full evasion Mas não vem os itens Que eu preciso Às vezes mano Isso que é fuck Tá ligado Tu precisa de floresta Pro rogue Por que floresta mano 10x16 E evasão Velosidade de ataque 7x11 E evasão Já tenho Crítico Né 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 Nada que presta A carta A carta da floresta Então Mas eu tenho Carta da floresta Não tenho Ah não Eu tenho Bosque Não sei o que é Carta da floresta Então cara Falar a verdade Deve ser Em falar em bosque Vou botar um bosque Aqui não só um bosque Um cemitério E ainda vou botar o templo Eita Você bota ele no canto E ele pega uma mecha inteira Da gameplay Então é algo Então é algo a se pensar E se eu tomar raio Eu vou morrer Eu não quero tomar raio Coloca próximo dos goblins É acho que o ideal é a gente dar uma segurada nessa carta aí Olha o campus de batalha sangrento Vou botar um bosque aqui também Eu quero Quero lutar com alguém Pântano é bom pra rogue? Sei lá cara Pântano O rogue já tem vampirismo base né Então o pântano teoricamente ia machucar ele Ah é um pouco melhor Dano crítico Mais 23% 12 a 18 Tô falando pra vocês mano Só vem item ruim Vamos botar esse bosque comedor aqui Vamos botar uma aldeiazinha Logo Antes da gente tretar com todo mundo ali Espada 3 azul Uma bosta Na verdade ela dá velocidade de ataque né Será que vale a pena? 10 a 16 12 a 18 Vai mudar muito? Mais ou menos Mais pra menos Ah Vale a pena Falar a verdade Pântano brapo nos dois Nice Nice Isso daqui é o boss Vamos botar um cemitério aqui também Que aqui vai ser o local da treta Mentira Vai nada Vai ser aqui Mentira Vai nada Não vai ser sim Cara eu tenho muito prado Vou botar duas montanhas aqui E uns prados em volta Pra dobrar Deixa eu ver os itens Aí ó Estamos mais ou menos Bicho tá doido Nos adds do Fripa Tá tendo adds do Fripa 15% de evasão Codiguinho Chat Calça angelical Tá Quem quiser Codiguinho aí no chat Agora Vocês viram? Perderam Quem não viu então Japa Brea plus 9 Fini Brea plus sub Quem não viu perdeu Uma pena Defesa 16 a 24 18 a 26 Cara É isso que é foda Vocês entendem a situação? Eu não tenho arma que venha em evasão Cara Eu preciso de mais evasão Ó o cachorro Ó o cachorro já tá me dando bala Tô com 24% de evasão Eu preciso ter 100% de evasão Imagina 100% de evasão Eu não morro nunca Farol estaca né É bom Ih a botina 4 11% de evasão Mas reagiu Mais farolão pra nós Vamos botar mais um farolão Em algum lugar Cara Sabe onde eu vou botar Esse farolão Ah Por que não dá pra botar ali Ah Mas aqui também Ajuda vai Botei o bagulho à toa mano Foda-se Matheus já põe nos 100 bits Aqui que é aula de como piorar a dicção Não sabe o que você fala Meu anjo Não faz a menor ideia do que você fala Meu anjo Minha dicção é perfeita De manhã A noite começa a piorar Puto Olha os goblins ali Começou os globin Vou matar eles Foda-se Vamos ver Vamos ver 14x20 Mais velocidade de ataque Mais velocidade de ataque Evasão 13x19 Cara isso que é foda Eu vou perder evasão Não vale a pena eu perder evasão Pra ter mais dano E mais velocidade de ataque Será que vale? Eu vou perder 9% de evasão Pra ganhar 4% de ataque Porra Não vale mano Aqui eu vou perder dano crítico Pra mais velocidade de ataque Será que vale a pena? Ó Aqui eu vou ganhar um pouquinho de evasão 6% Vou ficar com 30% Mano Aí chate Eu não sei o que eu faço Né 18x26 Cara eu vou Eu vou Eu vou também Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Aí ó É uma merda Aí ó É uma bosta Aí ó É uma merda Ok Dá algo bom vai 10% de chance De atacar simultaneamente Dois alvos Lutar contra 3 ou mais inimigos Considerar você Um troféu adicional Trocou a espada errada? Troquei nada Queria trocar aquela mesmo A mais forte No caso Eu vou botar esse 10% Eu gosto Eu tenho sorte ainda 10% não é nada pra mim Ai vai Deixa eu ver como é que tá os itens Tá a gente tá bem de item Mas Foda que não veio o cofre Né É foda Né É foda Né Tá Acho que eu vou embora Só que eu falei Veio Graças ao senhor Tá Preciso de mais um Nossa Interessante Essa play Eu vou fazer isso Eu quero ver o que acontece E se eu morri Vai ser engraçado Pelo menos Vai pegar aqui E aqui Que é onde mais Eu botei coisa A cada Quanto tempo Que passa Vou fechar esse cofre Já Foda-se 10% De evasão Mais bônus De evasão 29% De evasão 41% De evasão Cara 41% De evasão É bastante Né Eu acho Porra Quase metade De evasão Eu acho que dá pra gente Fazer uma play Um pouquinho mais Diferenciada Bandido Vou apagar Esses bandidos Foda-se 13% De evasão Na minha bota Não A minha é melhor A minha é da 18 Uh Perdi um pouquinho De ataque Speed Mas os farol Compensa Eu acho Cadê o raio Não caiu ainda Caiu Atinge com raio Dois altos aleatórios Na área De alcance A cada A cada Cinco Segundos Não Era evasão 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 Cara Eu preciso de um farol Nessa área aqui Mano Nessa área aqui Tá peligrosos Ah Não é a melhor Local Mas é o único Que dava Infelizmente Chat O boss Tá nem na metade Ainda Presta atenção Trocou a espada Errada De novo Irmão Eu troquei a espada Que eu quis trocar Meu anjo Eu não troquei a espada Errada Era aquela mesmo Que eu queria trocar Eu queria manter a espada Com evasão Caralho O cara tá louco Mano Você é que trocou a espada Você é que Quer que eu trocasse A outra espada Provavelmente Não eu que troquei A espada Errada Eu troquei a espada Que não tinha evasão Que era justamente A que eu queria trocar A espada 6 Não vale a pena Eu vou perder 9% De evasão Mano Eu prefiro manter Minha evasão Tá ligado Aí ó Minha evasão Tá play of the game Demais Mano Botar uns prados Aqui Mais prado Aqui Mais prado Aqui Mais prado Aqui Mais rocha Aqui Tá cansei Eu quero mais evasão Ainda mano Pode trazer evasão Pro pai mano Você é muito evasão Eu sou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Coisa boa Dano mágico Não Reagir Não 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 Cance de crítico Velocidade Caralho 32% De velocidade De ataque Mano Caralho É muita Velocidade De ataque Eu perderia Eu perderia 9% De evasão Pra 32% De velocidade De ataque Eu acho que vale Deixa eu ver As armas Aquela ali Dá dano mágico Não Eu preciso de outra arma Melhor que aquela Só que aquela Dá 9% De evasão Essa evasão É muito importante Eu não posso perder 9% De evasão Nem fudendo Não posso perder 9% De evasão Será que eu posso Não posso É muita evasão 9% Eu preciso de uma arma Com evasão Cara Tô sentindo Vibes positivas Não vou mentir Pra vocês Mais um farol Vamos botar ele Onde não tem nada Mata o boss Cara Tá na metade O boss ainda Hum Nice pra caralho Nice pra caralho Nice pra caralho Pareceu o Globin Né Chate Eu acho que eu vou embora Chate Eu vou morrer Não vou não Relaxa Eu vou embora Eu acho que eu vou embora Cara A gente tá com item Pra caralho É nossa hora de ir embora Nossa hora de ir embora Se eu não morrer Por favor Por favor Para 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 Ai meu Deus do céu Por favor Por favor Não Tamo bem Tamo bem Tamo bem Vai dar Vai dar Mas eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora A gente tá com coisa boa Pra caralho Tamo com muito item Ó É agora que a gente vai embora Pronto Vamos embora Vamos embora pra caralho Olha o tanto de item Que eu tô Acho que vai render Vou ficar com tudo Valeu a pena Valeu a pena Gostei 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 Vamos ver se a gente liberou alguma coisa pra construir Cara não é possível Eu juro pra vocês mano A vida as vezes Não nos permite ser felizes Né Eu fico 3 horas E não libera nada Nem pra melhorar eu consigo Precisa de 2 dessa bodega Que eu não sei o que que é Esse daqui eu preciso de 2 dessa bodega Que eu não sei o que que é Esse daqui eu preciso de 10 dessa bodega Que eu não sei o que que é Esse daqui eu preciso de seis dessa bodega Que eu não sei o que que é Orbe de produto Sabe o que eu quero, mano? Eu quero construir esse depósito Eu preciso apenas de algumas pedras Se eu for com pedra, gente Dá, hein Vocês querem que eu fosse no um, né? Vocês querem que eu vá no um de novo? Com essa build do Rogue? Eu gostei dessa build aí, hein Será que vai dar bom? Quer que eu vá mais um no um? Eu vou de Rogue no um A gente precisa de algumas pedras, mano Pra gente construir o bagulho, mano B-Super, B-34 Matheus, B-100 bits Volto mais tarde pra aula, então Calma aqui Aula de gameplay Loricoc, B-7 Fernando, B-36 Maria Carla, B-7 Messinur, B-100 bits Alinho, lembra que os faróis Dão speed pros inimigos também Eu sei, eu sei, eu sei I know, man I know, man Yes Yes But it's hard, man Alan, posso falar a verdade? Eu casei com a sua mãe Nossa, eu tava lendo essa mensagem Alguém apagou Tava tão engraçado Ele casou com a minha mãe Eu nasci E ele me chamou de Alanzoca Que lindo, mano Caralho, sério, pai? Ai, meu pai Será que é meu filho? Meu pai É, o que eu tenho que fazer? Hum, será que eu boto o farol já, mano? Acho que tá muito cedo pra botar um farol, né? Tá nada, mano A gente bota agora o farol, velho Au Au Apagou a mensagem do pai do Alan É, cara Meu pai só queria falar oi pra mim, mano Caralho Depois meu pai vem me mandar zap reclamando, né, cara? Porra, velho Vem falar que eu tratei ele mal ali na live Pelo amor de Deus Olha lá 7x11 4x6 100 Evasão Evasão e crítico Tá bom Vai assim Vai assim que é o que tem pra hoje Cara, joga... Uh, olha quem veio Ele cofreu Ele cofreu Cofre Prado 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 Ah... Montanha Rocha Botar um bosque aqui E um campo de batalha aqui Aí Uhum Cara, sabe o que é foda? Eu não cheguei nem perto de botar o bosque no mapa 2 Outro cofre, chat Hoje é nosso dia, mano Hoje é nosso dia bom Hoje é nosso dia bom, mano Black Angels, vai pelos três Vim direto do YouTube pra assistir mais desse jogo Obrigado, Black Angels Esse jogo é bom, cara Abre Não vou abrir os cofres agora, né, mano Porque deixa ficar um pouquinho mais nível 5, talvez, velho Né? Já vou começar a trabalhar também Não, eu não vou trabalhar em porra nenhuma Eu sou streamer, não trabalho Não Tá bom, vai Não, vamos, vamos, vamos Bastante item Bastante item É disso que eu gosto Vambora Uhum Uhum, 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 uhum Vamos ver o que veio de bom aqui 6% de evasão 11 a 17 9% de evasão Mas eu vou perder crítico Não liga Eu quero evadir 16 a 24 Melhor que isso Eu não ligo pra reagir Eu gosto de evadir Tá, gente Acho que a gente tá uma merda Mas a gente vai ficar bom Calma Mod desaproveita e já passa o horror O que tá acontecendo, mod? Falou alguma coisa Falaram coisas ruins Aí os caras depois vão falar Que é o primo deles Que mandaram mensagem Raiolzeiro Abra pelo 6 Bota o tempo Pra que o efeito Pegue na vila E ajude com o raio Na hora do boss Cara O problema É que esse raio Tá em duas pessoas, né? E eu sou uma dessas duas pessoas Que ele pode cair, né? Entendeu? Cara O ideal seria eu botar o templo aqui, ó Porque aqui Aqui Não Não Aqui É que pega ali em cima Aqui Pega na vila Se eu quiser Mas O que se eu morrer, mano? Ah, foda-se Bota esses bagulhos aí, né? Acho que a vida tá aí Pra ser morrida um dia, né, mano? Então se a gente morrer A gente volta depois Não tem problema não Deixa eu botar uma aldeiazinha Que eu já tô sentindo falta Fica mais uma aldeiazinha, mano Ó, tô com dois Oblivion já Na hora do boss Daqui vai ser Pika A gente vai conseguir destruir Duas bases dele, já É óbvio, né? Óbvio que tem base de Goblin E agora? Eu destruo a base de Goblin ou não? Vou botar essa lanterna Não, eu vou botar essas lanternas Porque daí nasce menos Goblin Tá ligado? Já ajuda a nós um pouco Ó o cemitério ali As lanternas é boa, mano Tá no capítulo 1 ou 2? Eu já cheguei no capítulo 2 Mas eu tô no 1 Porque eu tô dando uma farmadinha Tá ligado que ninguém é de ferro, né? Tirando o homem De ferro? É de ferro? Alô? Qual que é a espada que eu tenho que tirar? É a de cima, né? 9 a 13 reagir Evasão 12% Gosto, gosto, gosto 10% Ah, eu vou mijar nas calças Tá bom, tá bom, tá bom Luiguinho Virar pelos sub-tigas Virar pelos 14 Montanhazinha é sempre bom Um pradinho aqui é bom Ó, só tem um Goblin Mas ele não é de ferro A armadura que é Não é porque os caras chamam ele de homem de ferro É reclamar, não tem que reclamar com a Disney, né, mano? Não tem nem vergonha de criar um nome desse Pelo amor de Deus Mais uma vilinha ali, né, mano? Nossa, tomou hit kill Nossa, tomou hit kill Machado 5 18 a 28 Chat, posso falar um negócio triste pra vocês? Eu acho que eu vou morrer, mano Vou botar mais um farol aqui nos Globens Não quero Goblin nascer nessa porra Aí, bastante ferro Já estamos com um A gente precisava de quantos? Uns 20, né? Ah, eu tenho outro baú ali Tinha esquecido Ah, eu nem terminei o copo ainda, mano Estamos bem, estamos bem tranquilos Eu nem terminei nenhum dos copos ainda Estão tranquilos demais O jogo é só ficar rodando e matando bicho? Olha, Beatriz Um resumo bom é esse Mas, além de rodar e matar bicho Tem algo muito mais profundo Sabe? Né? Mas eu gostei do seu resumo Foi um bom resumo 21 de evasão 15 a 23 18 a 28 26 a 38 Coisa boa, chat Coisa boa 33% de evasão 33% de evasão Uhum Uhum Aí, ó Cai ra em mim também nessa bodega, mano Inferno Aí, ó Só nasceu um Goblin, mano Upei, upei Vamos ver Exigente Exigente Reduz em 3 a quantidade de itens recebidos no bloco de base E aumenta a qualidade na troca por troféus Oh Então vai vir só 3 itens Mas vai vir 3 itens pica, né? Um Lobo Rato pode vir em seu auxílio durante a batalha 75% de chance Cara, mas eu sou exigente Tá bom, eu quero um Lobo Rato Vai, foda-se Olha meu Lobo Rato Nossa Meu Lobo Rato é muito foda, velho Nossa, chat Acho que a gente tá numa Rumble, hein O boss tá um pouco mais na metade, um pouco menos Quando eu chegar no nível 6 Eu vou fechar um cofre Pra gente já pegar uns itens mais pica, né? Vou botar mais um bagulho desse aqui, mano Ih, não vai caber, mano Vou botar aqui, então Chat, a gente tá Fazendo coisas boas aqui nessa live, hein? 14 a 20 Só que tem bônus de evasão Mas eu vou perder um pouquinho de dano Cara, fora que eu tô com muito dano, né? Não vale a pena, mano Eu perder um pouquinho de dano Pra ganhar um pouquinho de evasão 3% Não, acho que não vale, chat Eu não vou fazer isso Ó, já tá 6 Eu posso fechar um cofre já Mataram meu cachorro! 19 a 29 Vou fechar um cofre, vamos ver 14 a 22 Um bônus de evasão Por que F, gente? Porque mataram meu dog? Calma, a gente volta pro game, mano Ó, já tamo balando todo mundo aqui Goblinzinho Só dá um respawn, você viu? Por causa dos meus negócios Negócio Caralho, chat A gente tá com vibes positivas Nessa aqui, hein? Se eu não ziquei agora É claro, né? Eu particularmente Estou com vibes Extremamente positivas Tá mais um campo de batalha Tá mais um cemitério aqui, mano Já perdemos? Calma, cara Calma, não perdemos não Tamo bem demais, velho Tamo bem demais Melhor que bem Tamo bem Tamo bem, velho Tá ligado? Olha isso, cara É bala na cara E tiro na boca Olha 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 Gente, escama essa armadura Que armadura que cê quer, chat? Não tem nenhuma armadura boa, cara É uma merda Eu quero a minha com evasão, mano Não, a minha da evasão? A minha da evasão Eu quero a minha com evasão, mano Alô Ixi, calma Tem muita pedra, mano Preciso gastar a pedra Puta, nasceu mais goblins Cês acreditam nisso? Leu os status da armadura? Ah Eu vou perder 3% de evasão, mano Puta, pior que agora que cê fala Vale a pena se... Não, não vale a pena não, mano 3% é muitos porcentos Ela tem evasão Chat, ela tem 3% a menos, mano Não vale a pena não, mano 3% é um valor muito alto pra mim Aí, caralho 18% Porra Viu? Pronto, chegou Olha essa daqui 11% de evasão Mas é menos a minha Porque a mina tem... A mina não A minha tem bônus 32 a 48 18% de evasão Chat, 12 com 9 dá quanto? 21 Eu vou ficar com 18% Mas vou ganhar 20% de velocidade de ataque Vale? Porra, acho que 20% de velocidade de ataque é muita coisa Acho que vale, mano É muita coisa Onde que tem goblin? Aqui Eu preciso impedir eles de nascer, mano Tá 7 já Eu vou fechar esse negócio aqui também 15% de evasão Não Não, tá Como é que tá meus itens? Tá Tá Tá, coisa boa Coisa boa Coisa boa Tamo indo bem Tamo indo bem, eu acho Vou botar mais um negócio aqui Pra não nascer muito goblin É uma boa Cara, o boss tá longe ainda, cara Por que que tá demorando tanto pra chegar no boss? Mais um cofre, por favor Ah, tá É isso que a gente quer, mano Mostra a barra Tá longe ainda Quer dizer, não tá longe, vai Mas tá mais ou menos ali, ó Tá mais pra menos do que pra mais Tá ligado aqui, ó Tá mais pra mais do que pra menos, né Ele não tem defesa? Eu não preciso ter defesa se ninguém acerta tiro em mim Pense nisso Cara 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 Acho que eu já terminei esse jogo, cara Não foi em live Não foi em vídeo Eu tenho quase certeza que eu já terminei esse jogo, cara Esse nome me é familiar, mano Binary Domain É velho pra caralho, não é? Tenho quase certeza que eu já terminei, mano Quase certeza, mano A gente tem um bichão pica ali, hein 18 a 26 Uma bosta Caixa Acho que eu vou morrer, mano E agora? E se eu morrer? Jogo de 360 É, acho que eu terminei no 360, inclusive Não lembro se tinha pra PC esse jogo Mas eu tenho quase certeza que eu já terminei Espada 10 Caralho, nem tinha visto Essa bota aqui Caralho 14 mais 12 Dá 26% de evasão, chat Eu vou perder 20% de velocidade de ataque, mas Mas ganhar Puta merda, cara Acho que vale, hein Deixa eu ver, ó Minha evasão está a 36% Foi pra 47% Caralho Quarenta e sete Quase metade de evasão Coisa boa Mais um cofre Jesus, hoje é meu dia Isso, isso, isso Fechamos mais um cofre 18% de evasão Não 18 a 28 E dano mágico Também não Nossa, mais Globin, mano Nossa, chat Tem muita coisa agora acontecendo na gameplay aqui Mano, está perigoso demais Cadê o boss? Está longe ainda Upei, upei, upei Mãos leves Fraqueza letal A cada 10% de pontos Você ganha 0.5 de chance Nã, 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 nã 10% de chance de atacar simultaneamente dois alvos é bom É, não Acho que esse daqui é melhor, mano Calma, calma Eu preciso até essas cartas Urgente Urgente Eu não quero correr risco De Onde eu posso botar uma vila? Chat, o boss está chegando 49% de dano crítico Eu estou com 3 Oblivion Mano, acho que dá, hein Nossa, acho que se eu botar isso aqui Vem o boss Nossa, mais um Vem o boss Bota uma pedra em algum lugar Chat Here we go Cadê ele? Vamos usar o Oblivion nisso Oblivion nisso Oblivion nisso Ele vai ficar só com um negócio Será que vai dar bom ou vai dar ruim? Eu tenho meu cachorro Mais um Oblivion, meu Deus Eu vou destruir tudo dele Nossa, deixei sem nada Cagado? Não, foi skill, né? Eu acho que vai dar, hein, clã Eu vou até botar uma aldeia antes aqui Pra me curar mais ainda Farol estaca? Eu acho que não Mas eu vou botar outro aqui Chat, é o boss Eu acho que eu vou dar um pau nele fácil Por favor, cachorro Você tem que vir no boss Ah, ele veio Nice Eu acho que eu vou dar um pau nele Como isso é possível? Muito bem Você não espera Você não espera Essa conversa Eu me lembro dela Eu já matei você O que diabos está acontecendo aqui? Você me matou? Mesmo? Quê? Ah, então é assim que funciona Eu sou apenas uma imagem residual Não o original Você não faz ideia do que fez E quantas vezes terei que fazer um favor a este mundo Cortando você ao meio? Acho que você não é capaz de entender Eu faço parte de um mecanismo de autodefesa Uma infinidade de cópias enviadas para diferentes realidades no momento da morte Minha destruição não pode ser consertada Mas, em uma série infinita de tentativas Resultados diferentes são possíveis Eu derrotei você uma vez e posso fazer de novo Não, vai tomar um pau Vai dar nem graça Não, vai dar nem graça Nossa, tomou um pau gigante Nem graça, nem graça, nem graça Easy game, easy game Easy game Easy game Nossa senhora Eu não consegui mudar nada Mas a sua vitória também não vai mudar nada A eternidade vai reduzir você a pó E eu sou uma mera engrenagem desse mecanismo Alan, ontem, rogue é uma bosta Pois é, vivendo e aprendendo, não é verdade? Se matar, você me torna mais forte Não vou precisar da eternidade Agora morra Nossa, ganhei recurso pra caralho Eu não entendi essa recompensa Essa recompensa é pra sempre? Ou é um bagulho que eu pego pra quando, mano? Eu não entendi essa recompensa É pra sempre? Pra run? Pera, mas acabou a minha run Eu não vou continuar Não faz sentido eu continuar Né? Bom, eu vou vazar, mano Não vale a pena eu ficar aqui, não, mano Continua pra mais itens? Chat, não vale a pena, mano Não vale a pena, mano Não, não, não Cês são loucos Já fiz meu trabalho Cara, eu não tenho como melhorar nada, velho Não é possível Cara, não é possível esse jogo Não é possível Tem sim, tem como eu fazer o depósito Tem como eu fazer o depósito Vamos fazer Um depósito Vamos ver o que eu ganho com o depósito Últimas notícias Criamos uma lista de coisas que precisamos Não vou dizer que todas são absolutamente necessárias Mas deixariam nossas vidas um pouco melhores Não podemos continuar comendo o que tem no chão Enquanto a comida também for o chão E continuarmos dormindo Nesse mesmo chão Estou exagerando, é claro É só pra você ter uma ideia Se você topar com algum móvel, instrumento Ou enfim, qualquer coisa útil em bom estado Não se esqueça do lugar E leve uma carroça até lá A gente cuida Para que seus achados cheguem à pessoa certa Oh! Suprimentos Dá pra eu craftar móvel Calma, o que? Como é que eu faço isso? Joias? Produzir Dá pra eu produzir o que? Tipo de item criado Desmontar Hã? Chate, eu vou produzir um Não, não vou Não vou gastar essa porra Eu não sei o que eu vou produzir O jogo não me fala Será que eu vou pegar na run essas coisas? Nichos de item Ferramentas, comidas e joias Produz pra ver? Vou produzir Vai, vamos ver Spawn Mais 10% no máximo de pontos de vida Hum Ah! Daí isso daqui Eu posso botar aqui Comida Aqui eu posso botar móvel Aqui eu posso botar Sei lá, mano O que que é isso daqui? Daí se eu colocar um item aqui Vai influenciar na minha run Tipo, aqui aumenta a minha vida em 10 Em joia? Eu não tenho joia Então eu não sei o que vai fazer Caralho, cara Agora só falta uma manteiga Caralho, uma manteiguinha, mano Ganhei mais uma carta também Ruínas Uma civilização que deixou de existir Muito antes da maldição do Lich Mas cujos vestígios ainda podem ser úteis pra você Dá um fragmento de recurso aleatório A cada visita Eu gosto, hein, mano De recurso aleatório a cada Eu vou tirar esse templo Que eu achei uma bosta Vou botar a ruína Gostei E aí, eu vou na parte 2 de novo? Tento mais uma na 2? Foca em fazer necromante? Cara, não tem como eu fazer necromante Porque eu preciso de um item Que eu não faço ideia De onde eu consigo, mano Essa bola Essa bola aqui Eu não sei que porra é essa Infelizmente Nunca encontrei essa bola Na minha vida, mano Ó, eu preciso de uma dessa bola Eu não sei o que que é isso Infelizmente Chat, eu acho que eu vou só dar uma urinada antes Eu vou deixar Como eu confio no meu personagem Eu vou deixar ele batendo nos bichos E vou mijar E ele não vai morrer Porque ele é pica Obrigado E ele não vai morrer